Música Solta a sirene, Ricardinho, são 11 horas e 49 minutos e nós voltamos com o caso de polícia, né, Walter Frota? Porque aqui no programa da comunidade o nosso papel é esse, levar a denúncia. Olha só a fita. Que isso? Eu admiro a criatividade dessas pessoas, Walter Frota. Eu não sei. Gente, acredito que eu tô passada. Eu fiquei, eu já sabia dessa sirene. Eu entro pra piscina. A gente falou de uma serenidade. Olha, eu acho que isso é pegadinho, gente. Cadê o microfone aqui? Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho aqui. Cadê o microfone aqui? Olha a situação. Você que tá no WhatsApp agora, tenta fazer um vídeo imitando essa sirene aqui, ó. Fazendo uma sirene. Tá aqui, traz aqui, Josimar. Eu não duvido, eu não duvido de que a gente vai encontrar. Olha aqui, acompanha aqui, Rúdi, por favor. Vamos lá com o nosso cinegrafista Rui Mendes. Rui, você consegue fazer pelo menos uma imitaçãozinha desse, um idêntico com a sirene? Não, eu não consigo. Faz aí, Rui, uma sirene. Faz aí, Rui. Não, eu não consigo, não. A Márcia tá assistindo, ela quer que você faça essa sirene. Faz aí. Eu não consigo. Ele não consegue. Deixa eu ver o Carlinho. Tá ótimo, né, Ivan? Ele falou. Carlinho, vamos lá, vamos tentar. Fala. Fazer uma imitação dele, sirene. Imitação. Respira, respira. Tem que virar o olho, vira o olho. Vira o olho. Não dá pra virar o olho, não. Olha só, o nosso diretor tá falando aqui que você, telespectador, pode mandar um vídeo pra gente, pro nosso WhatsApp, e se você conseguir fazer, reproduzir aí esse vídeo imitando uma sirene, revirando o olho, fazendo essa careta toda aí, você pode ganhar um prêmio. Então já sabe, manda pro nosso WhatsApp, já grava aí o vídeo, faça da forma mais inusitada e criativa possível, que o Josemar tá só aguardando aí no WhatsApp. E não esqueça, hein, se você fizer direitinho, você pode ganhar prêmios, hein, Walter Prota? Agora eu fiquei admirada, foi, da forma que o seu Carlinho já virou o olho. Deixa eu passar pra cá, pelo outro lado aqui. Ele não sabe se vira o olho, não sabe se fala, se reproduz o som aí. Mas ele tentou, ele tentou. E o Ivan tava me falando aí, tava me falando que eu consegui pelo menos conversar com o Rui, ele fala alguma coisa. Você tá vendo? Ele faz o movimento, olha só. Quando a sirene tá girando aí, ó, ele faz também com a cabeça. Mas isso é som mesmo dele? É o som dele? Tem um som no fundo, né? Ele tá imitando a sirene, Walter Prota. Olha o movimento que ele faz na cabeça. Faz o seguinte, faz o seguinte, nós temos o som de uma sirene aqui, que é o Ricardinho que coloca. Coloca pra gente, Ricardinho, que eu vou tentar fazer. Olha, tem que fazer o remelejo, Walter Prota. Eu olhei no retorno, deu pra eu surgir mesmo. Tem que fazer o remelejozinho, vai de novo, replay, replay. Não, vai com você, vamos tentar. Não, gente, eu não consigo. Priscila Gama vai tentar fazer a sirene. Não nasci pra isso. Olha só, você de casa, atente. Não nasci pra isso. Vamos fazer esse exercício. É uma diferença muito grande, Walter Prota. Não, vamos fazer esse exercício, vai dar certo. Entendeu? Entre o jornalismo e o teatro. Ó, o Ivan acabou de me dizer aqui, o pessoal da internet tá querendo que a Priscila Gama faça a imitação da sirene. Será que eu consigo, Walter? Olha, 30 pessoas já estão pedindo isso. 30 pessoas? Solta a sirene, Ricardo! Solta a sirene agora pra Priscila. O remelejo, tem que ter o remelejo. Como é que é? É exercício de fono. O nosso diretor tá falando aqui que não é o exercício que a fono passou, não. Mas é mais ou menos isso, Walter. Ó, a gente vai é o seguinte, a gente vai receber o seu vídeo aí de você de casa, através do nosso WhatsApp. Faça um videozinho com a criançada, faça um vídeo de fazendo essa imitação da sirene aí pra gente colocar aqui no programa aqui. Quem sabe a gente bola aí um prêmio bem legal aí pra quem tá participando. Não, mas já foi confirmado que vai ter sim o prêmio, né? Então, o telespectador que acha que consegue fazer aí, dá pra inovar, né? Não só uma reprodução, dá pra você imitar aí o nosso colega, a sirene humana e esperar o seu prêmio que a gente vai mostrar o seu vídeo aqui na tela do programa agora. Olha, você sabe que as pessoas que são muito criativas aqui em Manaus, né? enviam pra gente vários vídeos. Tem essa imitação, ela veio de onde? Alguém tem uma informação dela? Porque eu realmente achei que ele tava imitando, porque tinha um personagem, se não me engano, na Academia de Polícia, que era um filme bem antigo, que era um rapaz lá que era policial, que ele fazia todo tipo de som na boca, imitava sirene de carro, freada de carro, fazia som de helicóptero, uma série de sons ele imitia pela boca ali, era bem interessante. E aí, falando em sons, falando em reprodução, Walter Frota iniciou ontem o 21º Festival de Trombonistas do Teatro Amazonas, e aí os telespectadores que estão assistindo o programa agora, não tem aí uma opção... Você sabe que eu sei fazer um som de trombone também, de som de trombone não, de saxofone. Ah, consegue, Walter? De verdade? Tem um cantor aqui em Manaus, que é muito conhecido, acho que o Carlinho deve conhecer, chamado Teixeira de Manaus. Ei, Teixeirão de Manaus. Hã? É o quê, cara? Ele mora na Alvorada U, Teixeira de Manaus. Falei, vem assim, ó. Vamos ver essa matéria aí, que eu acho que é melhor. Vamos acompanhar agora, na tela do Agora, o 21º Festival de Trombonistas. Ao som dos trombones, músicas da Amazônia. O coral tubones da Universidade do Estado do Amazonas fez a abertura ontem à noite do 21º Festival Brasileiro de Trombonistas no Teatro Amazonas, considerado um dos maiores festivais da América Latina. É o 22º Festival Brasileiro de Trombonistas, e nesse evento nós teremos atividades científicas, pedagógicas e, principalmente, artística, né, que é o lado musical, aflorando com o trombone. O teatro lotou. Quem foi, pôde conferir grandes clássicos da música amazonense, como o famoso tic-tic-tac, vermelho, músicas regionais. Acrescenta muito, principalmente para o nosso enriquecimento cultural, nossa formação. Tudo isso faz parte para que cada dia a gente venha tendo mais cultura, né, né. O evento, que também é pedagógico e faz parte da primeira conferência dos professores de trombone do Brasil, vai até sexta-feira com entrada gratuita. E teremos concertos hoje com a Camerata Chofar na PIB, na Joaquim Nabuco, na quarta-feira no Teatro Amazonas, novamente com a participação da Amazonas Mendes e Solista Nacional, e na quinta-feira, três americanos e dois grandes trombonistas brasileiros falando com a Amazonas Filarmônica, e na sexta, o encerramento às 18h30, no Largo de São Sebastião. Todo mundo convidado, vai ser uma trombonada, mais de 60 trombones tocando junto, vai ser uma festa. Legal, legal. Parabéns aí, Bruno Fonseca, trouxe essa notícia aí para a gente, essa reportagem sobre essa orquestra de trombone. Você toca algum instrumento, Priscila? Não. Nada, nada, nada? Sabe que eu costumo dizer que eu adoro violão, mas eu só adoro mesmo, porque tocar mesmo está difícil. Eu toco o sino, campainha, são os instrumentos que eu toco bem. Toco muito bem. Como é que é? O sinozinho da missa, né? Eu acho que eu não vou falar isso não, Walter. Fala, Priscila. Você tem que ser bem mandada aqui nesse programa. Não pode, tem criança assistindo, né? Então a gente não pode falar algumas coisas aqui que... A gente pode depois ir na internet, você vai acessar. Acesse o Facebook do Agora. Olha só, gente, os vídeos, né? A gente pediu agora há pouco aí para o telespectador reproduzir aí o som da sirene humana. É isso mesmo. E aí os telespectadores já começaram a mandar... Já tem vídeo aí, Ivan? Exatamente. E o que não dá para contar de algum aí, diretor? Ah, isso aí, ó. A imagem original é essa. E aí os telespectadores começaram a reproduzir, a fazer também aí a imitação da sirene humana. E a gente vai acompanhar agora. O Josemar já fez aí essa seleção, né? Dos telespectadores, acredita, não é? Eu não consigo parar de ver essa imagem. É muito hilário. Eu te disse, Walter Frota, a comunidade manauense não brinca e no serviço, não. Eles são criativos, imitam mesmo e eu não vou me surpreender. Dá até para a gente fazer aqui, sabe o quê? Um concurso desse tipo de imitação de sirene. Trazer aqui para o programa essa turma toda. E no momento que a gente for falar aqui uma notícia de polícia, a gente bota o cara aqui no canto para fazer a sirene, né? Exatamente. Vai ser legal, vai ser bem bacana. Som ao vivo e a cor de ainda, tem a encenação de sirene. Tipo aquele beatbox, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Walter Frota. Que som que o Rui Mendes faz? Será que ele fala, como você foi perguntar ali dele, eu já achei um grande avanço ele falar alguma coisa. Você sabe que eu conheço o Rui Mendes há um bom tempo, né? A gente já fez trabalhos juntos e tal, em outros lugares e tal. E o Rui imita muito bem, sabe o quê? Sabe o grilo, aquele grilhinho assim, aquele efeito... Também concordo. Falta aí, Ricardinho. Ele faz esse som. Mostra ali o Rui Mendes ali, Rudvalen. Rui, faz o som do grilhinho ali, Rui. Faz o som do grilhinho. Tem que ter a encenação também, Rui Mendes. Não, peraí, peraí, deixa eu correr aqui. Não tem problema, a gente leva o telefone pra você. Bota a musiquinha de... Rui Mendes é muito bom nessa imitação. Tem que encenar. Tem que se concentrar, viu, gente? Atenção. Ele não pode rir, vamos lá. Acho que vai começar o horário político, hein? Vai pro intervalo político com o teu grilo. Vai começar. Com o grilo do Rui Mendes, nós vamos agora pro horário político e daqui a pouquinho, são só 10 minutos, a gente volta com o programa da comunidade. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho